Muito bom, não é não? Segura aí, vamos ouvir mais Gary. Vamos lá, ver o que ele tem para dizer para nós. O que ele falou agora? Ele falou uma parada muito interessante. Vou pegar aqui o nosso script, ó. Então, para olhar para duas ideias, e achar que você praticamente pode tomar uma boa decisão, é riramente. Então, você pegar duas ideias e você achar, levando em consideração tudo o que ele falou. A gente não sabe o que acontece, não teria acontecido, pode morrer a qualquer momento e tal. Você acha que você tem duas decisões, e você acha que você pode tomar uma boa decisão, é o quê? Laughable. Alguém sabe o que seria laughable nesse contexto? Laugh, você ri, é uma risada. Laughable, esse bowl aqui, é um prefixo, um sufixo, que torna laugh, que é um adjetivo, desculpa, um substantivo, um adjetivo. Então, laugh é a risada, laughable é algo que gera risada, um adjetivo, laughable. Olha lá, laughable, laughable. Então, vamos ver a definição. Vai pensando aí qual seria a palavra em português para laughable. Já dê boas dicas, né? Olha lá, laughable, o que seria? Definition, silly, né? Or not deserving to be considered. Or not, desculpa, calma aí que eu tô fazendo a coisa aqui, falando tudo, pronto. Silly and not deserving to be seriously considered. Silly é bobo, ou not deserving, que não merece to be considered, seriously considered, que não merece ser considerado muito sério. Laughable é tipo assim, é uma parada boba, é uma parada ridícula, né? Inclusive, você pode chamar também ridiculous. Ridiculous, é o sinônimo. Ridiculous. That's ridiculous. Aqui é como se fala, ó. Ridiculous. 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 Tem outro adjetivo também muito legal, que é sinônimo disso, que não é tão comum, mas as pessoas falam. Ludicrous. Ludicrous. Desculpa, ludicrous. 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 Ludicrous, ridiculous. Ludicrous, ridiculous. Por que eu tô exagerando aqui? Porque é assim que você aprende a falar uma palavra que você não sabe, né? Então você, aqui eu coloquei o fonema, você não precisa saber ler isso, não. Eu peguei no dicionário online, você vai lá e fica clicando no som, né? Ludicrous. Ridiculous. Ludicrous. Ludicrous. Ridiculous. E fica repetindo um som na tua cabeça, tá bom? Então é isso, é algo ridículo, né? Dá risada, é impossível você saber o que vai acontecer, né? Tomar uma boa decisão. Você acha que pode tomar uma boa decisão? Você não sabe o que vai acontecer na sua vida. Você acha que tomou uma boa decisão e a boa decisão fez com que você atravessasse a rua e você morre. Entendeu? Então é isso que ele tá falando. Vamos voltar mais Gary pra gente. Vamos lá. Tchau. Tchau. Tchau.